Eu sou o dono do caninho porra Na estrada chegou, o cão puloso Dá o play na putaria Oxe, é só isso a minha pá A mãe de teletrans A vibe na madruga, minha mulher descobriu Voltou pra fora de casa e a ficha não caiu Ela tenta me evitar, mas eu sei que ela me ama Esse ciúme todo é com falta da minha tensa Tá vendo? Tô sempre com saudade Tá perdendo o tempo tentando me evitar Faz o que sabe de te ver de novo Diz que não me ama e fica junto, ama Mas se nós vamos trocar no baile é perigoso Fode quietamente, fode quietamente, fode Ela tenta me evitar, mas eu sei que ela me ama Esse ciúme todo é com falta da minha tensa Tá vendo? Tô sempre com saudade Tá perdendo o tempo tentando me evitar Faz o que sabe de te ver de novo Diz que não me ama e fica junto, ama Mas se nós vamos trocar no baile é perigoso Garoto, vai falar comigo não você? Usa muito tempo, não você tem se nação Eu sou de força saudade Mottedavors me deixar para E legalmente, não estou E legalmente, istá Brave Emia 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 Enia Emia Estaca Uluba Kanovi Resngue Profeita